Pode acreditar, dois minutos no inferno são uma eternidade. Quando eu voltei... Eu sabia... Que tudo o que eu via era real. Céu e inferno estão bem aqui. Atrás de cada parede, cada janela. O mundo por trás do mundo. Nós estamos no meio. Anjos e demônios não podem vir para o nosso plano. Em vez disso, nós temos o que eu chamo de mestiços. Tentando nos influenciar. Só podem sussurrar em nossos ouvidos. Mas uma única palavra pode lhe dar coragem. Ou transformar o seu prazer no seu pior pesadelo. Daqueles com o toque do demônio. E os que são par de anjos. Vivendo ao nosso lado. Eles chamam de equilíbrio. E se partindo da coragem. Então... ... E se partindo da coragem. Obrigado.